E um nevoeiro na China causou um engaventamento gigantesco, como tudo no país. A batida envolveu 137 veículos. As autoridades chinesas disseram que a visibilidade na rodovia da província de Sichuan era inferior a 5 metros. Os motoristas falaram que toda a estrada que fica no sudoeste chinês estava muito perigosa. Alguns carros ficaram empilhados. O engaventamento atingiu uma distância de 7 quilômetros. Por sorte, o acidente deixou só nove pessoas feridas.